A Austrália foi descoberta no ano de 1770 pelos ingleses e ali eles fizeram uma descoberta bastante inusitada na área da zoologia. No caso, eles descobriram que existia um cisne negro. E essa era uma questão lá na Europa. Não existiam cisnes que não fossem brancos. Então, se você falasse, eu vi um cisne branco, você estava sendo completamente redundante. Então, com a descoberta desse cisne negro lá na Austrália, criou-se ali uma quebra de paradigma bastante grande. E essa quebra de paradigma, ela é muito interessante porque ela faz com que algumas teorias possam cair por terra. E quem descreve essa história, que é bastante interessante mesmo, é o Nassim Taleb. O Nassim Taleb, ele na realidade trabalha mais na área de finanças. E a ideia dele, a teoria dele foi descrita na lógica do cisne negro. E era para se aplicar, por exemplo, a ideias relacionadas com o mercado financeiro e também pode ser aplicada a características científicas em relação ao inesperado. O inesperado é uma variável que a gente tem que levar em consideração, porque ela pode fazer com que um senso comum acabe caindo por terra. Dessa forma, então, todo cisne não era mais branco. Existia uma pequena porção dos cisnes que eles eram negros. Talvez, lá para os aborígenes, os cisnes sempre foram negros. Talvez não existiam cisnes brancos lá até então. Não existia esse conhecimento de cisnes brancos lá, talvez. Nesse choque de culturas, surge uma nova verdade. E é aqui, então, que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um aspecto da epistemologia, que é a falseabilidade. Nós não podemos considerar algo como uma teoria científica se ela não pode ser falseada. E isso parece ser algo que vai completamente contra o que nós entendemos como ciência. Porque a gente sempre ouve falar Ah, isso aqui foi provado cientificamente. Isso daqui é algo que os cientistas falaram, então é uma verdade. E, na realidade, não é bem assim. Quando nós falamos que uma tese foi comprovada, ela foi comprovada dentro de um determinado espectro. Ou seja, existe ainda a possibilidade dela ser falseada. Usando o exemplo que o Nassim Taleb criou, baseado nessa descoberta histórica da zoologia. Se nós falarmos que todos os cisnes são brancos, nós precisamos fazer com que essa afirmação tenha alguma base. Para ter alguma base, eu preciso fazer uma pesquisa. Essa pesquisa tem que abranger o quê? Tem que abranger todas as possibilidades. Então, todos os cisnes são brancos? Nós temos que olhar em todas as regiões do planeta. Se em nenhuma região for encontrado um cisne que não é branco, então isso quer dizer que a nossa premissa inicial, ou seja, a nossa afirmativa inicial, ela é correta. Porém, existe, e hoje nós sabemos disso, alguma possibilidade genética de fazer com que algum cisne nasça com uma cor diferente. E isso está dentro da genética. Logo, aí está a falsiabilidade. Existe a possibilidade dessa teoria ser quebrada pelo simples fato de que existe uma infinidade de possibilidades genéticas. Por mais que a natureza restrinja um grupo e por mais que ela tenta sempre separar os indivíduos mais adaptáveis, ainda assim existe a possibilidade de alguns seres nascerem com alguma anomalia ou uma mutação que faz com que eles tenham uma cor diferente. Aqui está, então, a possibilidade de falar. Sim, a teoria de que todos os cisnes são brancos é uma teoria científica até que ela caia por terra. O que isso nos mostra? Nos mostra que toda teoria científica ela é aberta à possibilidade de ser refutada. Então, se um dia eu disser eu acho que deve existir um cisne vermelho, eu tenho que pensar se é possível que a genética faça isso. se é possível que alguma característica cromossomial leve a essa possibilidade. E, obviamente, que quando nós criamos essa ideia em relação à epistemologia científica, a gente vai lá para aspectos da dialética. Por quê? Porque a dialética hegeliana, em especial, ela cria a seguinte caracterização. Nós criamos uma tese e para essa tese nós precisamos ter as antíteses. Se nós não tivermos antíteses contra essa tese, ela não é uma tese. Ou seja, algo que nós acreditamos que possa ser uma realidade. Ela é ali um postulado. algo que é imposto e você acredita. Sendo assim, aquilo se torna um senso comum. Se você não tem a sua antítese em relação à sua tese, você não consegue gerar uma síntese. Ou seja, você tem, como eu disse, um postulado. Na ciência, realmente existem postulados. E esses postulados, eles não estão necessariamente ligados com aspectos da realidade. Eles estão ligados com aspectos da funcionalidade do que nós entendemos como a nossa ferramenta de interpretação da natureza, que é a ciência. Por exemplo, nós podemos postular que é um ponto. Nós podemos dizer que um ponto é uma região delimitada em um eixo cartesiano por x, y e z. E nós, então, passamos coordenadas para indicar que aquilo é um ponto. Então, nós podemos postular essa ideia. Mas nós não conseguimos postular características que são observáveis no que tange à própria realidade da natureza. Sendo assim, a gente sempre vai ter a possibilidade de uma teoria cair por terra. E essa que é a grande beleza da ciência. Porque a ciência está sempre aberta a uma reconstrução do pensamento. Alguns filósofos do século XVII, século XVIII, Eles acreditavam que nós precisávamos ter um pensamento que nos levasse a uma verdade absoluta. São pensamentos, muitas vezes, até iluministas. E, obviamente, isso daí nos levou a uma possibilidade de engessamento do pensamento científico. E, dessa forma, quando a gente não consegue entender que toda a realidade que se apresenta para a gente ela é multifacetada, nós acabamos fazendo com que esse tipo de pensamento ele se torne positivista. Os filósofos, então, positivistas, eles faziam uma ideia da ciência como sendo algo completamente linear. Se eu faço uma descoberta científica, aquela é uma verdade absoluta. e ela não deve ser negada, ela deve ser reproduzida. O problema é que a maioria das verdades absolutas elas podem ser alcançadas por caminhos diferentes. Então, isso demonstra que uma determinada realidade ela é multifacetada. Existem outras possibilidades que a gente pode desenvolver para chegar numa mesma verdade. Isso fez, então, com que filósofos como Auguste Comte criassem uma espécie de uma física social, uma sociologia no início do período positivista. Porque ele queria trazer para os aspectos sociais, ou seja, do pensamento de como é a coletividade das ações humanas, uma ideia de mecanismo físico. Porque, até então, a ideia de mecanismo físico era que ele era linear. E, sendo linear, então, ele não poderia ser quebrado. Ou seja, todas as teorias elas seriam irrefutáveis quando comprovadas cientificamente. Nós teríamos verdades absolutas. Só que, filósofos do início do século XX começaram a levar por terra essas ideias positivistas. E essas ideias renascidas são chamadas de ideias racionalistas. As ideias racionalistas aplicadas à epistemologia, como, por exemplo, a epistemologia bachelardiana, que é a qual eu estudei durante o meu doutorado, ela visa a um nível de compreensão da natureza que pode ser até chamado de ultra-racionalismo. Ou seja, você consegue transpor a própria realidade levando a uma racionalidade e você prever aspectos que podem ser desenvolvidos pelo processo e pela ação natural até mesmo pelo desenvolvimento da nossa racionalidade no que tange à natureza. Ou seja, a racionalidade ela nos leva à possibilidade de pensarmos multifacetadamente. A realidade que se mostra para a gente ela é como um labirinto. Nós vamos caminhar numa determinada direção e essa direção vai fazer com que nós encontremos o que? Encontremos paredes. E essas paredes muitas vezes elas não têm uma saída e nós vamos ter que voltar passos atrás para que seja possível mudarmos de rota. E mudando de rota a gente consegue muitas vezes encontrar caminhos que são mais fáceis para o nosso objetivo que é a saída do labirinto. Dessa forma então a ciência ela necessita que todas as teses sejam falseadas. Se elas não puderem ser falseadas elas deixam de ser aspectos científicos e passam para ser postulados de senso comum. Isso pode parecer anticientífico mas é dessa forma que a ciência tem as suas bases e sua fundamentação. Pessoal muito obrigado se vocês viram o vídeo até aqui peço se for possível que vocês deem um like no vídeo se inscrevam no canal e também cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações e vídeos filosóficos científicos como esse. Se for possível também compartilhe o vídeo para que dessa forma a gente possa falar de ciência com o maior número de pessoas possível e isso também ajuda a fortalecer o nosso canal. Antes de ir embora dá uma olhada aqui embaixo na descrição eu vou deixar um site que eu criei sobre resumos de livros científicos que são bastante interessantes. Se você se interessar por esses livros pelos resumos que são apresentados dá uma olhada na biblioteca mais próxima da sua casa ou então clique lá na capa do livro que ele já te direciona diretamente para a Amazon e você pode adquiri-los. essa é uma forma também de ajudar o nosso canal continuar crescendo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho